É o Evangelho de João 6, de 37 a 40. Esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Naquele tempo de Jesus as multidões, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. Pois eu dei do si e do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele que crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados e apagados os nossos pecados.